Corre um boato aqui de onde eu moro Que as mágoas que eu choro são malponteadas Que no capim nascado do meu boi A baba sempre foi santo e purificar Diz que eu rumino desde menininho Pra que me radinho a ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando E assim vou tocando essa vida mais vaga É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa por uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Vai te encontrar e nunca pere ter Vai te encontrar e nunca pere ter Tem um ditado tido como certo Que cavalo esperto nos planta boiar E quem refugia o mundo resmungando Passará berrando essa vida mais vaga Cumpade meu que envejeceu cantando Diz que iluminando dava a ser feliz Por isso eu paguei o mundo resmungando Por isso eu paguei o ponteando E assim procurando a minha flor de linda É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa por uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Vai te encontrar e nunca pere ter Vai te encontrar e nunca pere ter Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL